Olá, investidores de XRP, saudações de acordo com o horário que você receber esse vídeo, André Renato aqui, que bom que estamos juntos novamente, dando continuidade ao projeto do tutorial. Hoje eu troco para você o tutorial parte 2, lembrando para você que esse é um conteúdo educativo, que eu troco para você são informações e a partir dessas informações você toma sua decisão por sua conta e risco do que fazer no mercado de criptomoedas. Hoje eu vou falar com você sobre um pouco mais sobre o XRP e também falar sobre o XRP LED. Então, vamos em frente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Hoje eu vou falar com você sobre usabilidade, projeção de preço do XRP, estabilidade da moeda, será que nós vamos virar uma moeda estável? O futuro da XRP, o que é a XRP LED e as vantagens da XRP LED, ok? Então, vamos lá. Vocês já sabem que eu apresentei para vocês o primeiro tutorial. Nesse primeiro tutorial, nós apresentamos o início do projeto, falando sobre o que é a XRP, falamos sobre o propósito da moeda, nós falamos sobre se a moeda tinha algumas vantagens, né? Depois nós falamos também, nós falamos também sobre por que comprar a XRP, falamos se é confiável e falamos sobre se é tecnológica. Se você não assistiu, por favor, dê uma olhadinha na primeira parte que eu falei sobre isso aí. E o porquê que eu estou fazendo esse tutorial? Porque tem muita gente nova entrando no mercado de criptomoedas, né? Muita gente vai conhecer a XRP nessa próxima grande corrida que está se avizinhando. Então, é importante que esteja aqui uma boa dose de informações, como se fosse um portal, né? De notícias, para que as pessoas venham colher notícias sobre XRP e tomar suas decisões a partir disso. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre usabilidade, vou falar sobre projeção de preço, estabilidade, futuro da XRP, vou falar sobre XRP Ledger, o que é XRP Ledger e vantagens da XRP Ledger, ok? Lembrando para você que essas perguntas foram feitas para a inteligência artificial da Google, o BART, e a partir daí eu, baseado no que ele respondeu e naquilo que eu conheço, eu criei o tutorial para vocês. Usabilidade da criptomoeda XRP é voltada principalmente para pagamentos internacionais, remessas e comércio exterior. XRP é uma criptomoeda rápida e eficiente, o que a torna uma opção atraente para esse tipo de transação. Todas essas, né? Todas essas. O pagamento internacionais. XRP pode ser usado para enviar dinheiro de um país para outro de forma rápida e barata. Transações em XRP são processadas em segundos, o que as torna muito mais rápidas do que as transações de outras moedas, como o Bitcoin, por exemplo. Transações em XRP são baratas, o que pode ajudar a reduzir os custos de envio do dinheiro para o exterior. Remessas. XRP pode ser usado para enviar dinheiro para familiares e amigos de outros países. As transações em XRP são rápidas e eficientes, o que pode ajudar a reduzir os custos e o tempo de processamento da remessa. Comércio exterior. XRP pode ser usado para pagar mercadorias e serviços de fornecedores estrangeiros. As transações em XRP são rápidas e eficientes, o que pode ajudar a agilizar o processo do comércio exterior. A vida como ela é, né? Estou fazendo um vídeo para você, tocou o interpone e vida que segue. XRP pode ser usado para pagar mercadorias e serviços de fornecedores estrangeiros no comércio exterior. Além disso, além desses casos de uso, XRP também pode ser usado para uma variedade de outras aplicações, como pagamento de salários internacionais, liquidação de transações de comércio exterior, pagamento de seguros, pagamento de contas médicas, entre outras coisas. A usabilidade do XRP ainda está em desenvolvimento, mas a criptomoeda tem o potencial de revolucionar o nosso sistema de pagamento global. Aqui estão alguns exemplos de como o XRP está sendo usado atualmente. O Santander, um banco espanhol, usa o XRP para liquidar transações de comércio exterior. A Western Union, uma empresa de remessas, está testando o XRP para pagamentos internacionais. À medida que mais empresas e instituições financeiras adotam o XRP, a usabilidade da criptomoeda deve aumentar. Aqui estão alguns dos principais parceiros do XRP pelo mundo, entre bancos Santander, Bilbao Vizcaia, CMW, CWV Bank, SBA Holdings, Mizurubank, Standard Chartered Bank, Bank of America, UBS, Wells Fargo e etc. Empresas de remessas internacionais. A Monegram trabalhou com o XRP no passado. Devido ao processo da SEC, a Monegram foi obrigada por seus clientes e acionistas a sair da XRP Ledger, mas tudo indica que a Monegram e a XRP mantêm contatos, mesmo não muito íntimos e nem muito divulgados, porque a Monegram sabe que o processo da SEC contra a Ripple está em final de vida e a Ripple vai ser a vencedora. Então, a partir daí, quem sabe a Monegram volta. Por isso, deixei aqui. A Monegram foi um dos grandes parceiros da XRP. Embora tenha tido um problema com a Ripple no passado, em termos de preço combinado, de valor de moeda, mas tudo foi equacionado e o que realmente afastou a Monegram da Ripple foi o processo. Você sabe do processo da SEC. Quanto à Ripple, eu vou fazer também um tutorial falando sobre isso. Western Union, Remit Wise, são empresas de remessa de pagamento. Empresas de tecnologia, Google, IBM, Microsoft, organizações governamentais, Banco Central do Brasil, Banco Central da Rússia, Banco Central da Coreia do Sul, etc. Eu peguei alguns, né, gente, porque são mais de 400 parceiros da Ripple entre pagamentos internacionais, remessa de dinheiro, instituições, bancos centrais, bancos federais. Mas é muita gente trabalhando com Ripple e trabalhando com XRP na sequência. Então, por isso eu trouxe só alguns casos. Aqui estão alguns exemplos de como os parceiros do XRP estão usando a criptomoeda. Bancos usam o XRP para liquidar transações internacionais. Empresas de remessa usam o XRP para enviar dinheiro para o exterior. Empresas de tecnologia usam o XRP para desenvolver novos produtos e serviços. Organizações governamentais usam o XRP para modernizar seu sistema de pagamento. Lembrando que essas perguntas foram feitas para a inteligência artificial da Google. Projeção de preço. Impossível dizer com certeza se o XRP vai valorizar ou não. O preço das criptomoedas é volátil e pode ser influenciado por uma série de fatores, incluindo notícias, eventos e mudanças regulatórias. No entanto, existem alguns fatores que podem contribuir para a valorização do XRP. Um fator é a adoção da plataforma Ripple por bancos e instituições financeiras em todo o mundo. Se a plataforma Ripple se tornar mais popular, isso pode levar a um aumento na demanda por XRP. Outro fator é o potencial de crescimento do mercado de criptomoedas. O mercado de criptomoedas está rapidamente evoluindo e o XRP pode se beneficiar dessa tendência e vai se beneficiar. No entanto, existem também alguns fatores que podem prejudicar a valorização do XRP. Um fator é o processo legal que a Ripple Labs está enfrentando com a Security and Exchange Commission, a SEC. Você já sabe disso? Eu vou trazer esse assunto para você, mas hoje no placar moral e no placar também oficial, vamos contar que está 3 a 0 Ripple. As últimas três inserções da juíza analisadoras, a Ripple foi vencedora. E um acordo deve estar sendo costurado, acredito que está sendo costurado nesse momento e durante o período todo até o final do ano e o início do ano que vem lá nos Estados Unidos, para que esse contrato, esse acordo seja finalizado e esse processo seja extinto o mais rapidamente possível. Um fator, aí já falei, se a Ripple leves perder o processo, isso pode levar a uma proibição da venda de XRP nos Estados Unidos da América, o que poderia prejudicar o preço da criptomoeda. Porém, nós sabemos que o processo está caminhando para uma vitória massacrante da Ripple, que não aparecerá dessa forma, vai aparecer em forma de acordo, porque a SEC precisa manter a sua figura. A SEC é um órgão extremamente importante no mundo, não é só nos Estados Unidos da América. E uma derrota para a Ripple causa um prejuízo incalculável, intangível para a SEC. Então, será lacrado ali, será feito e combinado um acordo, mas nós sabemos que Ripple é a vencedora. Porém, para a SEC não passar um vexame e não atrapalhar as investigações da SEC em âmbito nacional, lógico que tem que ser, porque a SEC é um órgão americano e ela só pode, só tem jurisdição dentro da América do Norte. Mas para que isso não aconteça, para que ela não perca esse poder, será feito um acordo. Mas a gente sabe que quem ganhou foi a Ripple. Outro fator é a volatilidade do mercado de criptomoedas. O preço das criptos pode cair repentinamente, o que pode prejudicar os investimentos e investidores que compraram o XRP. No geral, criptomoeda com grande potencial de crescimento, no entanto, é importante fazer sua própria pesquisa e entender os riscos envolvidos antes de investir em XRP. Claro, lembrando que o que eu estou trazendo para cá é um conteúdo educacional e você vai fazer a sua análise de compra do jeito que você achar interessante. Você vai pegar o que eu estou fazendo aqui e vai, por sua conta e risco, tomar a sua decisão. Beleza? XRP pode aumentar de valor? Sim. E muito. Pode voltar para 3,40 dólares que é a sua alta histórica? Pode. Pode passar disso? Pode. A XRP pode bater 10 dólares? Pode. O mercado de criptomoedas pode provocar verdadeiras revoluções no preço, mas ele pode. Isso não quer dizer que vai acontecer. Então, muita calma nessa hora. Nesse momento que eu gravo o vídeo, 15 de dezembro, às 11 horas da manhã, a XRP está sendo contada em 63 centavos de dólares. Já bateu 70 centavos de dólares esse ano? Já bateu 93 centavos de dólares esse ano? E busca voltar para a sua alta histórica de 3,40 dólares. Essa é a próxima meta da XRP. Bater 3,40 dólares. Depois disso, aí o mercado vai dizer o preço justo da XRP. Mas muita calma nessa hora, ok? Vou mandar aqui. Aqui estão algumas previsões de preço do XRP para 2023. Digital Coin Price disse que atingiria 50 centavos de dólares até o 2023 final. Já bateu 92 centavos de dólares em junho desse ano de 2023. Ou seja, a Digital Coin errou para baixo. O Wallet Investor disse que poderia atingir 80 centavos até o final de 2023. Já bateu 92 centavos em junho desse ano de 2023. Então, o Wallet Investor também errou para baixo. Trading Wits. XRP pode atingir 1 dólar até o final de 2023. Chegou bem próximo. Esse é o que está mais perto, né? Ele não estourou o valor e ainda pode ser que XRP, quem sabe, em alguma mudança nesses dias que faltam para acabar o ano, a XRP pode dar essa alavancada e bater 1 dólar? Pode. Mas aí, alguma coisa tem que acontecer de excepcional. É muito provável que isso só venha a acontecer no primeiro trimestre de 2024. É importante ressaltar que essas são apenas previsões e o preço real do XRP pode variar muito e o que vale é o que está agora na exchange, ok? Previsões são apenas previsões. Estabilidade. Tem muita gente dizendo que XRP pode ser usada como uma stablecoin, uma moeda que não varia de preço. No futuro, pode ser, ter o seu valor estipulado, como é hoje o dólar, como é hoje uma stablecoin, como é o euro e sofrer pequenas variações de acordo com a volatilidade muito mínima que essas moedas têm. Pode ser? Pode. No mercado de cripto, tudo pode acontecer. A criptomoeda XRP pode se tornar uma moeda estável, mas isso não é garantido. A volatilidade do preço de XRP é uma barreira para sua adoção em uma moeda estável. Uma moeda estável é uma criptomoeda que é atrelada a um ativo externo, como o dólar americano, o ouro ou o euro. Isso significa que o preço da moeda estável é relativamente estável, o que torna mais atraente para pagamentos e outros usos. XRP não é atrelado a nenhum ativo externo. Isso significa que seu preço é determinado pela oferta e demanda no mercado. A volatilidade do preço do XRP é causada por uma variedade de fatores, incluindo especulação. Você está chegando no mercado agora, esse mercado de criptomoeda é o mais especulativo que existe, tá? É especulação mesmo, tá? É manipulação mesmo. Se você não tem estômago para isso, não entra nesse mercado. Os investidores podem comprar ou vender XRP com a expectativa de que seu preço aumente ou diminua. Isso pode causar flutuações no preço da criptomoeda. Notícias, as notícias sobre XRP, como parcerias, desenvolvimentos tecnológicos ou regulamentações, podem afetar o preço da criptomoeda. Sabemos disso porque quando o processo tem notícias, o preço da XRP sobe quando as notícias são favoráveis. Quando tem entrada de capital no mercado, principalmente novas parcerias injetando dinheiro em XRP, o preço sobe. O mercado não tem muito segredo, tá? Para ter subida de preço em qualquer cripto, tem que entrar dinheiro nessa cripto. Simples assim. A criptomoeda pode fazer o que for, o XRP pode fazer o que quiser, pode botar propaganda onde queira, pode se transformar na empresa que mais gasta dinheiro com publicidade no mundo. Se não entrar dinheiro no projeto, não sobe o preço. É demanda. Forças externas, eventos externos como guerras, crises econômicas ou mudanças nas taxas de juros podem afetar o preço de todas as criptomoedas, incluindo o XRP. Você está acompanhando, o Jeremy Powell nesse período aí de 2022, 2023, 2021 e 2024 também será, ele é uma das figuras mais importantes do mundo. Todas as vezes que Jeremy Powell, que é o presidente do Fed americano, ele fala alguma coisa e o mundo para para ouvir. Porque a América do Norte está trabalhando a redução da taxa de juros e o mundo está apavorado esperando essa redução acontecer. Ficou mais apavorado ainda quando as taxas eram altas. Porque, imagina assim, a América do Norte pagando alto as taxas de juros, o dinheiro do mundo vai para lá. Porque existe ali um pagamento de juros e é um dinheiro forte, é uma economia forte. Então, o dinheiro do mundo sai e vai tudo para a América do Norte para receber os juros do governo. No momento que os juros diminuem, deixa de ser interessante essa renda fixa, que são os juros do governo americano, renda fixa e muito forte e passa a valer a pena a renda variável. Então, todas as vezes que o juros americano aumenta, ofende e detona o mercado de renda variável, que é o mercado da B3, Bolsa de Valores e da criptomoeda. Quando o juros americano cai, como está ameaçando acontecer, e os especialistas acham que realmente vai acontecer a queda na taxa de juros americana para início de 2024, passa a ser interessante novamente aplicar em renda variável. Quando eu falei da usabilidade, que foi o número 7 aqui do nosso tutorial, é muito importante que você que está chegando no mercado agora entenda. Nós estamos saindo da era da especulação e da manipulação de preço para uma era onde a moeda, o projeto tem que ter usabilidade e aplicabilidade no mundo real. Isso é muito importante que você que está chegando agora entenda. A usabilidade, ela começa a nivelar os projetos por cima. Nós vamos entrar numa fase onde a especulação, onde os projetos especulativos, onde os projetos conhecidos como projetos meme, eles vão perder uma boa parte da sua capilaridade. Porque para ter relevância no mercado de criptomoedas, vai sempre preciso ter usabilidade no mundo real e escalabilidade no mundo real. Guarda isso. As leis que estão chegando no mercado de cripto e a regulamentação do mercado de cripto, ele vai fazer com que essas moedas memes, elas acabem ficando muito sumidas, porque elas não vão conseguir se regulamentar. Uma regulamentação na SEC, por exemplo, custa muito dinheiro. Somente a Ripple, em causas e custas judiciais do processo para se defender, já gastou mais de 200 milhões de dólares. A regulamentação é cara. E essas criptomoedas, conhecidas como meme, elas não têm condições técnicas e nem jurídicas de se regulamentar. Por isso que o mercado sai do modo especulação e manipulação para o modo usabilidade e aplicabilidade. Aí o mercado começa a ficar profissional. Se liga nisso. A Ripple, empresa que desenvolveu o XRP, Ripple é a indústria de pagamentos transfronteiriço que usa tecnologia para fazer esse pagamento entre países com a moeda ponte XRP. A Ripple é dona do código ponte, a XRP Ledger é a blockchain da XRP e a XRP é a criptomoeda dessa blockchain. Tudo isso no ecossistema Ripple. A Ripple está trabalhando para reduzir a volatilidade do preço da criptomoeda. A empresa está desenvolvendo um programa de compra e venda do XRP para estabilizar o preço. Além disso, Ripple está trabalhando para expandir a adoção do XRP por empresas e instituições financeiras. À medida que mais empresas e instituições usarem XRP, a demanda pela criptomoeda deve aumentar, o que pode ajudar a reduzir sua volatilidade. Se Ripple for bem-sucedida em reduzir a volatilidade do preço do XRP, a criptomoeda poderá se tornar uma moeda estável. Isso tornaria o XRP mais atraente para pagamentos e outros usos, o que pode levar a um aumento no valor da criptomoeda. Quando a gente fala de estabilidade do XRP, a gente não sabe em que preço vai ficar estável. Quem vai ditar esse preço é o mercado. Aqui estão algumas das coisas que a Ripple está fazendo para reduzir a volatilidade do preço do XRP. Programa de compra e venda do XRP. A Ripple está comprando e vendendo o XRP no mercado aberto para estabilizar seu preço. Alianças com enormes instituições financeiras e grandes empresas. A Ripple está trabalhando para aumentar a adoção do XRP por empresas e instituições financeiras. Está acontecendo, né, gente? Já são mais de 400 empresas usando o Ripple, o ADL da Ripple, no mundo inteiro. A ODL da Ripple tem como moeda ponte à XRP. Desenvolvimento de novos produtos e serviços. Ripple está desenvolvendo novos produtos e serviços que podem ajudar a reduzir a volatilidade do preço do XRP. Ainda é cedo para dizer se Ripple será bem sucedido em reduzir a volatilidade do preço da moeda. No entanto, a empresa está tomando medidas para tornar o XRP mais atraente para pagamentos e outros usos. Qual o futuro da XRP? Perguntei isso para o BARD, inteligência artificial do Google. O futuro do XRP é incerto, mas existem alguns fatores que podem influenciar seu valor. Um fator importante é a adoção do XRP por empresas e instituições financeiras. Outro fator importante é a volatilidade do preço do XRP. A Ripple faz entradas e saídas no mercado para manter o preço de uma maneira menos volátil. O cenário otimista, o XRP é adotado em larga escala por empresas e instituições financeiras. A volatilidade do preço é reduzida e o valor da criptomoeda aumenta significativamente. Cenário pessimista, o XRP não é adotado em larga escala, a volatilidade do preço do XRP não é reduzida e o valor da criptomoeda permanece relativamente estável ou até mesmo diminui. É impossível dizer com certeza qual o cenário que se concretizará. No entanto, o XRP tem o potencial de se tornar uma criptomoeda importante, especialmente no setor de pagamentos internacionais. XRP já foi a segunda no mundo, hoje está ali em quarto, quinto lugar, levando em conta que tem uma stablecoin no meio delas. Então é Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP. Se você botar o Tether, é a quinta moeda. A XRP chegou a ultrapassar a BNB esse ano de 2023, quando ela deu uma bela valorizada por causa do resultado do processo, quando a juíza analisa Torres, deu ganho de causa aos executivos da Ripple e também tirou uma grande parte da força da SEC, quando ela elimina uma grande parte do valor da multa que a SEC cobrava. A SEC estava cobrando uma multa de 1,3 bi e agora está cobrando de 700 milhões, o que ainda é muito. E essa multa deve cair. Esse valor deve cair para a casa dos 50, 40 milhões, para assim, em cima desse valor, ir para negociar. Nós vamos falar sobre isso durante o tutorial nos outros vídeos, ok? Então, o futuro da XRP pode ser brilhante, gente. Pode ser extraordinário. O futuro da XRP pode ser um futuro de abundância total. A moeda da XRP tem um projeto extraordinário. A XRP tem um supply que, para muitos, é alto, mas é relativamente baixo em valores. Nesse momento, o supply da XRP representa na casa de 25 bilhões de dólares. 25 bilhões de dólares, qualquer empresa de pagamento transpronteriços pode fazer um aporte e levar uma boa parte desse supply. Qualquer banco internacional pode acabar com esse supply. O ETF, um possível e provável ETF de XRP na BlackRock detona esse supply imediatamente. A entrada da Ripple em Nasdaq, fazendo o IPO, pode detonar esse supply também. Então, muita coisa pode acontecer. O processo sendo finalizado pode mexer muito fortemente no supply. O supply tem muitas moedas, 40 bilhões de moedas, tudo bem, mas o valor da moeda é absurdamente baixo. E quando você multiplica o valor da moeda pelo número do supply, você percebe que a BlackRock, que tem mais de 15 trilhões de dólares sob custódia, 26 bilhões de dólares é nada para a BlackRock. As empresas que a BlackRock representam, isso aí é nada. As empresas da SP500 valem, sei lá, quantas vezes esse valor. As empresas que estão em Nasdaq valem muitas e muitas vezes esse valor. Então, percebemos que a XRP é um projeto, é uma moeda que tem tudo para ter um futuro brilhante. Mas temos que ter paciência. Tem a ISO 2022, que vai ter a sua implementação compulsória nesse momento. Pode ser que mude, mas em novembro de 2025. Tem o ADL da Ripple, que cresce a passos largos. Tem a XRP LED, que é uma blockchain extraordinária. Pode ser uma das blockchains mais poderosas da próxima corrida dos touros. Então, tem muita coisa para acontecer no projeto XRP. O que eu digo para você, estuda. Estuda o projeto e tira você mesmo as suas conclusões. Aqui estão alguns fatores que podem contribuir para o aumento do valor da XRP. Adoção por empresas, instituições financeiras. Redução da volatilidade. Desenvolvimento de novos produtos. No cenário otimista, ele é adotado por muitas empresas. Desenvolvimento pessimista não é e o preço tende a diminuir. Se for adotado, tende a aumentar. No entanto, existem também alguns fatores que podem contribuir para a queda do valor do XRP. A regulamentação, a XRP vai ser regulamentada, ok? E esse medo não existe. A XRP vai ser regulamentada porque ela vai ganhar o processo. E ela vai ser a primeira moeda regularizada na América do Norte. A concorrência? Outras moedas podem aparecer? Podem. Só que a XRP, ela é uma moeda que tem mais de uma década de existência. Ela é uma moeda que tem uma tecnologia absurda. Ela é uma moeda que tem um caminho brilhante no mercado transpronteiriço. Então, para que um concorrente chegue nesse nível, vai demandar muito tempo. Sabemos que a inteligência artificial acelera as coisas. Mas a XRP também tem a sua inteligência artificial. Em última análise, o futuro do XRP dependerá de uma série de fatores, incluindo a adoção, instituição financeira, regulamentação, concorrência, o crescimento do mercado de criptomoeda, a Ripple vencendo o processo, a Ripple fazendo IPO em Nasdaq, a BlackRock fazendo ETF de XRP, a BlackRock botando em prática a sua agenda ESG e usando a blockchain XRP Ledger como a blockchain verde. E todos sabemos que a Ripple é uma empresa que está conectada com a pegada neutra de carbono, até mesmo emissão negativa de carbono. A XRP Ledger é uma blockchain verde. O XRP é uma moeda verde. Então, toda essa agenda ESG está congruente com o projeto, o ecossistema Ripple. Agora, nós vamos falar sobre XRP Ledger. Eu vou interromper aqui o compartilhamento e vou buscar aqui para você. Você vai ver eu fazendo isso ao vivo, que nós vamos entrar aqui no Bard da Google. E vamos fazer a pergunta para ele aqui. Você vai ver já já que eu vou compartilhar contigo. Estou aqui no Bard, inteligência artificial da Google. Lembrando que o Bard ainda é uma ferramenta experimental, ok, gente? Então, algumas respostas que o Bard nos dá, a gente precisa conferir, ok? Não é só pegar a resposta não, tá bom? Você pega a resposta do Bard e você faz a tua análise. É por isso que é muito importante você saber o que você está perguntando. E também, não é aqui, deixa eu pegar ali. Você saber o que está perguntando é fundamental, é de fundamental importância, ok? Porque o Bard vai te dar algumas respostas, mas nem todas estão corretas, tá? Você tem que entender que ainda é uma ferramenta que está em teste, é uma ferramenta demo, tá? Eu estou aqui compartilhando com você a tela e você vai ver aqui, ó, Bard experimentos, tá? Ainda está em fase experimental, ok? Então, vamos lá. Defina XRP Ledger. Está aqui a pergunta feita ao vivo para você ver sobre a XRP Ledger. Vamos ver o que o Bard, inteligência artificial da Google, vai responder. Está processando a pergunta aqui. E vou perguntar de novo, porque ele respondeu em inglês, né? Então, para que venha... Vou botar aqui, responda em português. Por favor, ok? Então, vamos ver se ele vai responder em português. Você precisa fazer as perguntas certinhas do Bard, tá? Se não, ele vai responder da forma mais rápida que tem. Vamos lá. Defina XRP Ledger. Aí eu perguntei a ele, responda em português, por favor. Blockchain construída para negócios. XRP Ledger. XRP Ledger, também abreviado como XRPL, é uma blockchain descentralizada e pública, projetada especificamente para empresas e instituições financeiras. A questão é uma visão geral de seus principais recursos. A proposta da XRP Ledger, transações rápidas e eficientes. XRP Ledger tem tempo de processamento de transações extremamente rápidos, geralmente com média de 3,86 segundos. Isso torna ideal para pagamentos e liquidações de alto volume. Baixo custo. Transações do XRP Ledger incorrem em taxas mínimas. Na verdade, é 0,00001 XRP. São 4 zeros, uma XRP que acaba sendo cobrado por transação. É muito baixo, gente. Muito baixo. Muito, muito, muito baixo. A transação do XRP incorre em taxas mínimas, tornando uma solução econômica para pagamento de nos fronteiriços e outras operações financeiras. O Ledger pode lidar com milhares de transações por segundo, tornando adaptável ao crescimento de demanda e demanda futuros. XRP Ledger não é controlado por nenhuma entidade única, mas sim mantido por uma comunidade global de validadores, promovendo transparência e resiliência. Foi o consenso bizantino federado, bizantino, que eu te falei. Quando a gente tem vários nós validadores, a Ripple tem 3, 4 nós validadores e tem mais de 30 nós separados, aleatórios. Então, quando você quer fazer uma mudança dentro da XRP Ledger, seja a mudança que for, todos esses nós têm que votar na proporção de 75% dos nós votando igualmente. Quando esses nós votam de forma igualitária, essa votação permanece parada na XRP Ledger por 14 dias, para se maturar, para ficar maturada. A partir daí, se nada acontecer e os votos se mantiverem, a mudança é feita. Então, esse é o consenso bizantino federativo, ou federativo bizantino, que dá segurança à XRP Ledger. A segurança é robusta e a infraestrutura criptográfica do Ledger garante a segurança das transações dos dados armazenados. Elemento-chave. XRP. A criptomoeda nativa do XRP Ledger, usada principalmente para facilitar transações e incentivar validadores. Contas. Usuários mantêm ativos digitais e interagem com o Ledger por meio de contas criptograficamente seguras, únicas. Transações. Transferência de valor entre contas envolvendo XRP ou outros ativos emitidos no XRP Ledger. Validadores. Responsável por verificar e adicionar novas transações ao Ledger, mantendo sua integridade e consenso. Aplicações. A capacidade do XRP Ledger o torna adequado para várias aplicações empresariais, incluindo algumas, né, gente? Pagamento transpronteiriço, transferências internacionais de dinheiro rápidas e baratas com o mínimo de complicações. Liquidez sob demanda. Empresas podem acessar liquidez para ativos rapidamente e com eficiência. Micropagamentos. Permitindo transações pequenas e frequentes sem correr em altas taxas. Contratos inteligentes. Acordos programados executados automaticamente na blockchain. Tokenização. Emissão e gerenciamento de ativos digitais que representam objetos ou direitos do mundo real. Gente, o mundo vai ser tokenizado, ok? Tudo vai ser tokenizado. E a XRP Ledger pode tokenizar qualquer coisa. Recursos adicionais. XRP-Lorg. Site oficial com informações e documentação abrangente. XRP-SCAN. Explorador em tempo real para visualizar transações e dados do Ledger. Ledger. Carteira de hardware que suporta armazenamento de XRP e transações seguras. Então, as principais características do XRP Ledger. Aí o Bard fala assim, ó. Espero que esta definição forneça uma boa visão geral do XRP Ledger. Sinta-se à vontade para fazer mais perguntas ou se aprofundar em aspectos específicos. E aqui você que vai ficar à sua disposição, ok? Eu só dei uma pincelada em XRP Ledger. Se você quiser saber mais, vá lá ao site da XRP Ledger. XRP Ledger.com e você vai conhecer muito sobre essa blockchain incrível. Também vou trazer para cá, para o canal, um mergulho na XRP Ledger. Decentralização. XRP Ledger não é controlado por nenhuma entidade única, mas sim mantido por uma comunidade global de validadores. Escalabilidade. O Ledger pode lidar com milhares de transações por segundo, tornando-o adaptável ao crescimento e demanda futuros. Velocidade e eficiência. Transações no XRP Ledger incorrem em taxas mínimas e são processadas em médias em 3,8 segundos. A segurança robusta em infraestrutura criptográfica do Ledger garante a segurança das transações dos dados armazenados. Aplicação do XRP Ledger, como vocês já sabem, pagamento na spronteiriça, liquidez sob demanda, micropagamento, contrato inteligente e tokenização. Ok? Eu fiz uma pergunta também ao Bard. É assim, quais são os principais projetos... Bota assim, produzidos na blockchain. Tem que ser uma pergunta bem tranquila e bem cheia de elementos. Quais os principais projetos? Posso botar cunhados, produzidos? Vou botar produzidos na blockchain XRP Ledger. Ok? Quais são os principais projetos produzidos na blockchain XRP Ledger? E vamos ver qual vai ser a resposta da inteligência artificial do Google. Lembrando que você pode fazer essa consulta, basta entrar no Bard. Lembrando que o Bard, ele é experimental ainda, tá? E ele está trabalhando ainda como uma ferramenta demo. Cuidado com a resposta, tá, gente? A resposta que você vai receber do Bard, em alguns momentos, pode estar equivocada. Principais projetos produzidos na blockchain XRP Ledger são aqueles que aproveitam as características únicas da plataforma, como sua velocidade, eficiência, escalabilidade e descentralização. Ele passou alguns exemplos, tá? XRP Ledger é pagamento de transpronteiriços. Olha o que eu te falei. Aqui, o Bard fala da Monegra, mas a Monegra não está mais com a XRP, ok? Eles estão agora com a XLM por causa do processo da SEC. Legal? XRP é uma solução ideal para pagamento de transpronteiriços, pois oferece tempo de processamento muito rápido, taxas baixas e segurança. A Transfergor usa a XRP Ledger e tem outras mais, né? Eu vou trazer para vocês, na parte da ODL, eu vou trazer para vocês as empresas que estão usando a ODL e as empresas que fazem pagamento de transpronteiriços com o XRP Ledger. Liquidez sob demanda pode ser usado para fornecer liquidez sob demanda para ativos, o que pode ser útil para empresas que precisam acessar rapidamente fundos para atender a demandas imprevistas. A empresa de pagamento de RippleNet, por exemplo, usa a XRP Ledger para fornecer liquidez sob demanda para as suas moedas digitais, como o XRP. Micropagamentos. O XRP pode ser usado para realizar micropagamentos, que são transações pequenas e frequentes. Isso pode ser útil para uma variedade de aplicações, como pagamento de taxas de assinatura, doação para caridade ou compra de bens e serviços online. Empresa de pagamento de RippleNet, por exemplo, usa a XRP Ledger para permitir micropagamentos em sua plataforma de pagamento. Contratos inteligentes. A XRP Ledger pode ser usada para executar contratos inteligentes, que são acordos programáveis executados automaticamente no blockchain. Isso pode ser útil para uma variedade de aplicações, como a gestão de cadeias e suprimentos, a emissão de títulos e votação. Empresa de pagamento de RippleNet, por exemplo, está usando a XRP Ledger para executar contratos inteligentes em sua plataforma de pagamento. Você que está acompanhando o processo, você que está acompanhando o projeto XRP, sabe que a Flyer Network é uma empresa de contratos inteligentes e que teve um airdrop da XRP que dava Flyer Network. E acabou que teve lá uma confusão no ano passado, no final de 2022, início de 2023. E aí, esse airdrop não deu muito resultado, mas as coisas estão sendo organizadas. A Flyer Network perdeu muito valor de mercado, mas ela está fazendo algumas atualizações. E pode ser muito interessante também a gente olhar a Flyer Network. Eu vou trazer para o canal um conteúdo deles também. Tokenização. XRP Ledger pode ser usado para emitir e gerenciar ativos digitais que representam objetos ou direitos no mundo real. Isso pode ser útil para uma variedade de aplicações, como a tokenização de imóveis, a tokenização de obras de arte, a tokenização de ativos financeiros. A empresa de pagamento de Riponet, por exemplo, está usando o XRP Ledger para tokenizar ativos financeiros em sua plataforma de pagamentos. A Colômbia chegou a ensaiar a tokenização de propriedade de terra na blockchain XRP Ledger. Mas aí, o governo que entrou, suspendeu isso e está parado nesse momento. Mas a Colômbia queria fazer com que os registros de propriedades de terras na Colômbia fossem feitos em blockchain e seriam feitos na XRP Ledger. Seria uma tokenização dentro da XRP Ledger. Porque todos sabemos que tem muitos problemas na Colômbia no que diz respeito à grilagem de terras. Além desses projetos, XRP Ledger também está sendo usado para uma variedade de outras aplicações, como a gestão de identidade, votação online, rastreabilidade de produtos. A plataforma ainda está em desenvolvimento, mas tem o potencial de revolucionar a forma como os negócios são feitos. O mundo cripto está em desenvolvimento e estará sempre, né? Esse aqui foi só uma pincelada, ok, gente? Mas eu vou trazer muito mais sobre o XRP Ledger e os projetos que estão lá dentro, os principais projetos da XRP Ledger, para você saber mais sobre essa blockchain incrível, sensacional, que é a blockchain, que é a do código fonte Ripple e a blockchain que tem como moeda de pagamento XRP, a nossa querida XRP. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Para você que está começando no mercado agora, é muito importante. Para você que já está no mercado e é investidor de XRP, legal, é mais um reforço. Mas tem muita gente nova chegando no mercado e é muito importante que o pessoal tenha uma exata noção do que é o ecossistema Ripple, o ecossistema XRP Ledger e a moeda XRP com a sua capacidade, a sua octanagem, a sua possibilidade de evolução e de valorização. Lembrando que esse conteúdo é educacional, ok? Você vai fazer com essa informação o que bem entender. Entrar ou sair no mercado cripto é uma prerrogativa sua e é sua responsabilidade e risco, beleza? Se você gostou, você pode curtir, comentar aqui embaixo, compartilhar. Lembrando que o seu comentário será sempre respondido nas lives, ok? Um grande abraço. Grato pela presença. Grato por não emprestar o seu tempo, que é o seu bem mais precioso. E a gente se vê na jornada. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Próximo tutorial, hein? Não esqueça.